Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença nesta 25ª edição do Festival Música Viva. Eu devo confessar que cada vez que iniciamos um novo festival, acho sempre que está na base do milagre. O primeiro festival teve lugar em 1992, estamos em 2019, o que é dizer, fazendo as contas, que nem todos os anos foi possível organizar o festival. Pronto, isto para pôr em perspetiva este lado quase emocionado e exaltado de poder fazer mais um Festival Música Viva. O Festival Música Viva, para as pessoas que acompanham de próximo as atividades de Amizal Music, Música é evidentemente uma janela aberta privilegiada dentro do nosso ano e dentro daquilo que é a missão à qual nos entregámos de fomentar a criação musical, sobretudo portuguesa, mas não só. E acho que o conceito de hoje que abre este festival é desse ponto de vista emblemático, na medida em que vamos apresentar duas obras em estreia. No essencial, vamos ter música portuguesa. Eu considero música portuguesa, toda a música é feita por alguém que vive no território português. E, portanto, quero clarificar. Isto, obviamente, não tem a ver com ninguém em especial do programa. Temos também uma obra do Morten Feldman, que inicialmente não estava anunciada, mas que eu anunciei aqui. Vamos fazer um programa, o concerto tem duas partes. Uma primeira parte com três obras, depois um pequeno intervalo, mais duas pedras. Como vem sendo habitual, salvo quando é absolutamente impossível evitar, vamos apresentar ao longo do concerto as obras que vão ser interpretadas. E eu só queria fazer uma última chamada de atenção para o Sondarte Eléctrica Ansamba, para este grupo, que é um grupo que tem 12 anos, que acho que ao longo destes anos tem se desenvolvido de extraordinária maneira, como penso que irão ter oportunidade de assistir e ouvir. E, bem, resta-me desejar-vos um bom concerto. Desejar-vos também que continuar a ver-vos numerosos nos próximos concertos que aí vêm, até o próximo sábado, dia 1 de junho. E lembrar aquilo que é habitual, que é para não se esquecerem de voltar a ligar os telemóveis quando saírem naturalmente desta sala. Muito obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.